Boa tarde, boa tarde a todos vocês, meus queridos irmãos e amigos, seguidores deste canal no YouTube, boa tarde família abençoada, hoje dia, dia 6 de 8 de 2023, exatamente agora são 12 horas e 11 minutos, passando aqui por porções, BR-116, passando aqui por porções, Deus, quero agradecer a Deus aí por mais essa tarde maravilhosa que Ele nos concedeu, quero agradecer a Deus por mais esse dia abençoado que Ele nos deixou aqui para adorar e exaltar o nome dEle, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, obrigado Jesus, obrigado em primeiro lugar por você ter deixado eu estar mais um dia aqui para adorar e exaltar o nome, obrigado Jesus, Jesus, pela vida de toda a minha família e pela vida de todos estes que estão me ouvindo agora nesse momento, todos estes que estão assistindo essa tela e ouvindo a minha voz, que a minha voz seja a Tua voz e que as minhas palavras que foram ditas aqui, Senhor, que sejam as palavras enviadas do Senhor, para que nós possamos honrar e glorificar o Teu santo nome por onde andarmos e passarmos, Senhor Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia do Teu povo aqui na face da terra, Pai, porque assim nós necessitamos da Tua presença 24 horas, Senhor, aqueles que estão enfermos, meu Deus, socorre Ele em nome de Jesus, pela Sua misericórdia, eu intercedo por eles, Pai, pela Sua misericórdia, para que o Senhor possa trazer refrigério para eles, principalmente aqueles que estão internados em hospitais, aqueles que fizeram cirurgia, aqueles que estão em casa recuperando, aqueles que estão em clínicas, aqueles que estão agora no momento sendo socorridos, Senhor, a caminho do hospital para um socorro, mas que o socorro do Senhor chega antes, Pai, dos médicos da terra, porque o Senhor é os médicos dos médicos, Pai, o Senhor é que faz a nossa vida florir na face da terra, mas também é o Senhor que permite que ela seja ceifada, sem a permissão do Senhor não acontece nada na nossa vida, eu quero te agradecer, meu Deus, obrigado, Jesus, por tudo, abençoa a vida de cada um, Pai, abençoa a vida de cada um desses que estão me acompanhando, me assistindo, faz parte dessa família, que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, nos fortalece, Pai, com teu espírito, para que nós possamos viver mais um dia, mais uma tarde, para que nós possamos viver mais um mês, mais um ano, debaixo da tua glória, para honra e glória do teu santo nome, amém, em nome de Jesus, Pai, socorre aqueles que pediram para me orar por eles, socorre aqueles que eu prometi orar, Pai, já intercedi por eles hoje, mas agora eu peço em público, socorre eles, Pai, em nome de Jesus, o Fabrício, Senhor, lá de Belo Horizonte, ele pediu para me interceder, por uma pessoa parente dele, o Senhor que sonda a mente e coração, o Senhor sabe todas as coisas, vai de encontro essa pessoa, Pai, que necessita de intercessão, vai de encontro essa pessoa, que necessita de um toque santo do Senhor, para que ela possa recuperar sua saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, eu quero deixar aqui, gente, de primeira mão, um abraço especial para a Bia, a Bia, ela é daqui de Poçó, nós passamos agora ali em frente da rodoviária, né, os parentes dela moram ali, e ela mora em Caeiras, São Paulo, um abraço especial, viu, Bia, você, o seu esposo, né, o Adão, toda a família, que o Espírito Santo de Deus ilumina a vida de cada um de vocês, amém, um abraço especial aí para a Bia, para toda a sua família, e para todo o povo aqui de Poçó, né, São muita gente que me acompanha, Planalto também, a todos do Planalto, aqueles que me seguem neste canal, que estão sempre me assistindo, um abraço especial para você, viu, sinta-se abraçado, e o meu carinho enorme por vocês, amém, também Manuel Vitorino, que Deus abençoe, daqui a pouquinho você está passando lá, que Deus abençoe cada um de vocês aí, que mora em Manuel Vitorino, vocês que me acompanham aí de Manuel Vitorino, está sempre pedindo aí, olha, eu sou de Manuel Vitorino, eu te sigo aí, olha, um abraço especial para você, viu, meu querido, não vou conseguir lembrar o seu nome aqui, mas de qualquer forma, eu envio aí o meu carinho, o meu abraço, o meu respeito por vocês, e muito obrigado, e seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, que a graça de Deus alcança a sua vida, em nome de Jesus, e também para o pessoal de Bicuí, né, meus seguidores, aqueles que me acompanham também, de Bicuí, de Guaí, de Itaiá, né, Ponto Astério, que Deus abençoe cada um de Bicuí, de Bicaraí, Itororó, que Deus abençoe, Itambé, Itapetinga, que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, em nome de Jesus, Itabuna, tem o Zito, meu amigo Zito Cururu, ô, Zito Cururu, um abraço especial para você, para a tua esposa, Dona Inhamé, e teus netos aí, em nome de Jesus, tá, que a graça de Deus esteja contigo, também não me esquecendo também aí do meu amigo, irmão, Calu da Bahia, gente, o Calu da Bahia é um canal, ele tá apocando aí, viu, ele todo dia coloca vídeo, todo dia coloca vídeo, eu tô sempre acompanhando ele também, e ele me acompanha também, olha, ô, Calu, nós estamos juntos, viu, meu irmão, um abraço especial para você, que Deus te abençoa, Deus abençoa toda a sua família, e nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. também aí, o Rodrigo Nogueira, né, do Roda do Nova Déf, um abraço especial para o Rodrigo Nogueira, meu parceiro, meu companheiro, companheiro de todos nós, né, não só de, não só meu, mas de todos nós, Deus abençoe você, meu irmão, muito sucesso para você, e que o Espírito Santo de Deus esteja contigo, todo momento, protegendo, livrando, e abençoando o seu trabalho aí, que é especial, tá bom? Eu sou um, eu sou um grande admirador seu, que Deus abençoe você, em nome de Jesus. E eu quero deixar também o meu abraço aqui, gente, para o Francisco de Assis Silva, né, ele é de Osasco, de São Paulo, e o seu filho também, né, o João Paulo, né, Francisco de Assis Silva, ele é de Osasco, né, em São Paulo, e o filho dele, João Paulo, e a esposa também, Adriana, um abraço especial para essa família maravilhosa aí, que tá sempre me acompanhando, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, no nome de Jesus, amém? Um abraço, viu, eu sou Francisco de Assis, João Paulo, seu filho, e Adriana, tua esposa, Deus abençoe a cada um de vocês aí, e que nós estamos juntos aí, viu, gente, nós somos uma família que é abençoada, nós estamos juntos, que juntos somos mais fortes, em Jesus Cristo de Assis. E o Francisco Alderi também, do Ceará, ele mora em Ribeirão Pires, em São Paulo, um abraço especial para o Francisco Alderi, ô meu amigo, um abraço e seja bem-vindo ao meu canal, estamos juntos, viu, um abraço especial para você aí, e você esteja sempre conosco aí, nessa caminhada, né, assistindo aí, onde eu passo, eu registro, né, se eu estou indo para a Feira de Santana, Santana, eu registro, se eu estou voltando, eu registro, então, se eu estou lá no sertão, eu registro, e dessa vez eu vou fazer Feira de Santana amanhã, depois eu vou direto para Santa Luz, né, Santa Luz, tem um seguidor meu aí de Santa Luz, depois eu vou até tentar lembrar o nome dele, tá, tentar lembrar o nome dele, e depois de Santa Luz, eu vou para o Senhor do Bonfim e finalizar lá, em nome de Jesus, com a permissão de Deus, né, então eu quero deixar também o meu abraço aí para o Edilson Oliveira de São Paulo, ô Edilson, um abraço aí, viu, e o Edilson também, gente, ele é de Itabuão da Serra, ele é de Barra do Choça, depois de vitória da conquista ali, mas mora lá em Itabuão da Serra, um abraço especial para o Edilson, Deus abençoe você, meu irmão, o Edilson de BH, um abraço especial para o Sandro Figueiredo de BH também, um abraço especial para o Sandro, o Sandro, um abraço, Deus abençoe, muito obrigado aí, todo dia de manhã você mandar essas frases abençoadas da Palavra de Deus, junto com a louca do meu canal e a minha foto, né, Deus abençoe você, meu irmão, muito obrigado mesmo, com todo carinho aí, viu, Deus abençoe você, a tua esposa, toda a sua família aí, e Deus abençoe também o Maurício, a Ribeirão das Neves, toda a sua família, toda a sua família, seus filhos, né, seus filhos que trabalham aí na Tambaza, todo o restante da família receba aí a graça de Deus também, é, tem também aí o Fabrício, né, um abraço especial para ele, e, e o Roger da Carreta, o Giovanni, ô Giovanni, um abraço, viu, Deus abençoe você, meu irmão, o Raimundo Donato, a gente, ele, Raimundo Donato, ele manda um abraço, um alô para a tua filha, Joyce, né, é Joyce Santos, um abraço especial para ela, lá em Vaz, lá, é, lá, lá, lá em, em Vaz, Vaz é Alegre, no Ceará, Vaz é Alegre, tem hora que a minha língua enrola, viu, gente, para falar, Vaz é Alegre no Ceará, mas ele, eu, o Raimundo Donato, ele mora em São Mateus, São Paulo, ele manda um abraço especial aí para a Joyce, né, a Joyce foi curada aí de um câncer, não sei, da mama, um câncer de mama em 2022, eu lembro direitinho quando ele me pediu para orar por ela, intercedeu, intercedi, ele creu, ela creu, e foi curada no poder que é no sangue do Cordeiro, é ele que lava e purifica o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito para que nós possamos alcançar aí a cura, né, a cura, aquela cura é impossível para o homem, mas é possível para Deus, para que nós possamos alcançar a cura do corpo, da alma e do espírito, para que nós possamos também alcançar aí a entrada triunfal na glória de Deus, amém? Deus abençoe você, viu, Sr. Raimundo, Sr. Raimundo Donato e também a Joyce, e o Joyce, recebem o meu carinho, o meu abraço, tá, o meu respeito por você, que é muito grande, e Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Manda um abraço também, gente, para o Tunico, né, o Tunico e a tua mãe, a Dona Sebastiana, e o Sr. João Ribeiro, lá de Novo Cruzeiro, eles são famílias do meu amigo Manelzinho, o Manelzinho tá lá, no Novo Cruzeiro, ele chegou lá essa semana, veio visitar o papai, e o pai dele dizia que não tá bem de saúde, mas nós estamos orando, tal, Manelzinho, vamos interceder, vai pro joelho aí que eu vou cá, e que Deus vai ouvir, porque, porque, gente, porque, olha pra você como é que Deus ouve o clamor, né, no Novo Testamento, fala que Pedro e Tiago foram presos por causa da Palavra de Deus, porque ele pregava a salvação em Cristo, e pregava que Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, e o povo daquela época não aceitou isso aí, e dizia que Jesus, ele era o Messias, era o rei dos reis, era o Senhor dos senhores, e os reis da época, os imperadores, não aceitavam isso, e mandou prender Pedro, mandou prender Tiago, Tiago foi morto, a filha de espada, né, Tiago é irmão de João, tá, gente, porque depois tem Tiago aí, irmão de Jesus, tá, esse Tiago é irmão de Jesus aí, que escreveu aí o penúltimo livro antes do Apocalipse, tá, esse aí é irmão de Jesus, agora esse Tiago lá era discípulo de Jesus, tá, ele foi escolhido como discípulo de Jesus, ele era irmão de João, tá, Pedro, Tiago e João, aí vem Filipe, né, e outros mais, aí, quando eles prenderam, quando eles prenderam Pedro e Tiago, Tiago foi morto, a filha de espada, eles prenderam Pedro, que era a festa, e ia julgar Pedro e matá-lo no outro dia da festa, e naquela noite, ele passou a noite preso, com quatro espoltas, né, eles falam que tava preso em grilhões, né, preso os pés, a mão dobrada, a cabeça pra baixo, e aí dois guardas de um lado do outro, aí lá na porta, no portão que entra a parcela, mais dois guardas, e mais dois guardas na frente, da entrada da prisão, e à noite, madrugada, o anjo apareceu lá e tirou Pedro de lá, sem nem eles verem, eles apagaram, eles, eles apagaram, eles dormiram, sem querer, mas eles dormiram, e aí o anjo tirou Pedro de lá, com maior poder, com maior glória, né, que chegou, houve um clarão, né, Pedro falou que estava até, até pensou que estava sonhando, tendo uma visão, né, houve aquele clarão, aí o anjo tocou nele, falou assim, olha, cinja-se com a sua roupa, né, com a sua capa, seu cinto, e seu sandália, e me segue, aí Pedro acompanhou, fez isso, calçou sandália, deixou sua capa, quando a luz clareou, as correntes caíram, caiu as travas, né, os trilhões caíram tudo, e os guardas, parece que ficou como se estivessem dormindo, né, e aí os portões abriu, caiu as correntes, sozinho, sem ninguém pôr a mão, e eles pegaram a rua e deram na rua, quando chegam a certa distância, os anjos sumiram, né, se afastou de Pedro, e Pedro se picou para a casa da, para o estábulo, né, a casa de Maria, lá estava todo mundo orando, né, para Pedro, né, já tinha perdido Tiago, e agora Pedro também vai morrer, aí vai começar a orar, buscar, e interceder com muita força, com muita fé, com muita intenção, e aí o anjo de Deus, olha, a oração daquele povo, daquelas mulheres e dos outros irmãos, que eram de séculos também, né, discípulos de Jesus também, que eram companheiros de Pedro, a oração deles moveu o coração de Deus, moveu o coração de Deus, e Deus tirou Pedro de lá, intacto, né, sem ninguém tocar nele, quando o imperador mandou, ou melhor, Herodes, o rei da época, mandou, mandou os guardas buscar Pedro para ser julgado, chegou lá e não achou ninguém, só achou os guardas lá, e todos doidos, ninguém sabia o que aí tinha acontecido, e aí eles foram levados à morte, né, porque quem, quando acontecia assim, gente, eles pagavam com a vida, o preço da, da, o preço deles era a morte, pagavam no lugar do preso, né, de quem fugiu, era a vida deles que eram ceifadas, e aí eles, aí alguém veio e avisou, o imperador, olha, o rei, olha, eles estão pregando lá na sinagoga, Pedro e João já estavam pregando lá na sinagoga de manhã, foram na oração de manhã e estavam pregando lá, aí foi onde que eles ficaram com medo, chamaram, reuniram de preços, o sinédrio, né, todo, sacerdote, sumo sacerdote, etc, Caifás, Anás, da época, né, governador Pilatos, né, aquele que tinha mandado crucificar Jesus, reuniram todos, e chamaram eles à parte, e proibiram eles pregarem em nome de Jesus, e aí Pedro falou pra eles, só entre obedecer o homem e a Deus, eu prefiro obedecer a Deus, foi aí, então gente, olha como é que uma oração, como uma oração, ela move o coração de Deus, ela move o coração de Deus tanto, porque quando Moisés encontrou a primeira vez, ou melhor, é, quando ele encontrou com Deus pela primeira vez, ele disse a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, o clamor, a oração, mas clamando, eu estou clamando em prol da sua saúde, eu estou clamando em testemunho, buscando, orando, em prol da tua vida, tá, eu ouvi o clamor do meu povo, por isso que sim, para livrar das mãos dos inimigos, ó, quem eram os inimigos? Era faraó, gente, era faraó, seus soldados, né, que eles estavam indo no Egito, né, como escravos, então a oração, Deus ouviu a oração, e quando Isaías foi enviado, Isaías, um profeta de Deus, foi enviado até o rei Ezequias, também a mesma coisa, né, Isaías atravessou o pátio, subiu lá no quarto de Ezequias, Ezequias já estava doente para morrer, E aí, Isaías chegou e disse, olha, assim diz o Senhor, morrerás e não viverás, coloca a sua casa em ordem, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás, o que é colocar a casa em ordem, gente? Onde é a sua casa? Onde é a casa de Deus no seu coração? É o seu coração, a sua alma, o teu espírito, é nela que mora a presença de Deus, se você estiver conectado com Deus, Deus está fazendo morada no teu corpo, através do teu espírito, da tua alma, essa alma que está pregando aqui, essa alma que está falando aqui, essa alma que está sentindo dor, tristeza, alegria, raiva, ódio, cansaço, sede, fome, essa alma aqui, gente, quando ela sai do corpo, o corpo tem que ser enterrado, que não vale mais nada, então é essa alma é que Deus tem mais contato com ela, por isso que eu tenho que falar, por isso que eu tenho que cramar, por isso que eu tenho que remitir o som da minha voz, porque Deus é surdo? Não, Deus não é surdo, mas Ele quer ouvir da tua boca, porque a palavra tem poder, aleluia, glória a Deus, porque tudo foi feito através da palavra, tudo foi feito pela palavra, e tudo veio a existir através da palavra, tá? Então, quando Isaías chegou lá no rei Ezequias, e disse para ele, assim diz o Senhor, coloque sua casa em ordem, que morrerás e não viverás, aí Ezequias virou para o canto e começou a aclamar a Deus, olha como que Deus ouve o nosso clamor, a nossa oração, a nossa intercessão, gente, só estou dando uma dica para vocês, como Deus ouve, estou dando uns exemplos bíblicos, né? E aí Ezequias, o rei Ezequias virou para o canto e começou a aclamar a Deus, o Senhor, e ele estava com a doença de morte, viu? E ele não tinha nenhum filho, Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença, Deus amou cidade, quer dizer, ele servia a Deus, ele tinha conexão com Deus, ele não era um rei que abominou a Deus, que adorou outros deuses, não, ele era um rei, era um rei que adorou o Deus Israel, o Deus verdadeiro, e assim ele começou a aclamar, e aí Deus ouviu o clamor dele, quando Isaías estava no pátio, quase saindo do portão, ele disse, volta lá, volta lá e diz para ele, assim diz o Senhor, coloca sua casa em ordem, que eu te darei mais 15 anos de vida, olha, mais 15 anos, aí Isaías voltou, olha, imagina um profeta, gente, chegar no palácio de um rei, vai lá com o rei, vai morrer, e o rei tinha ordem para mandar matar ele, prendê-lo, e virar as costas, na mesma hora volta, olha, assim diz o Senhor, viverá, coloca sua casa em ordem, que você vai viver mais, que eu te dar mais 15 anos de vida, na mesma hora, na mesma hora o rei podia mandar, nós somos, está com onda comigo, está com hora comigo, está fazendo hora comigo, pode mandar prendê-lo e matá-lo, entendeu? Mas não, ele ouviu, a voz do profeta, ele sabia que o profeta, era um homem usado de Deus, e que estava trazendo a boa nova de Deus para ele, e aí, Ezequias melhorou daquela doença mortal, e viveu 15 anos, e sabe por que Deus deu 15 anos para ele, gente? Porque ele não tinha nenhum filho, olha como é que Deus é sábio, como é que Deus age em cima da nossa dor, da nossa tristeza, do nosso sofrimento, na hora H, porque ele não tinha nenhum filho para substituir ele no trono, nenhum filho, e aí dentro daqueles 15 anos ele teve um filho, e o filho dele, Manassés, subiu ao trono com 12 anos de idade, então, olha, com 3 anos, ele já teve um filho, com 12 anos de idade, Manassés, que é o filho dele, subiu ao trono, com 12 anos, 12 anos, então ele viveu mais 3 anos, e morreu, Ezequias viveu mais ou menos, pouco mais de 2 anos e pouco, 3 anos e morreu, mas aí completou os 15 anos na vida dele, Deus é fiel, gente, se prometeu, ele cumpre, a vantagem é essa, tá bom? Então, por isso que eu estou falando com vocês, vamos interceder, vamos buscar, vamos orar, vamos interceder por esses que estão enfermos, vamos ajudar uns aos outros em oração, gente, a palavra de Deus diz, orai um pelos outros, interceder uns pelos outros, amai uns aos outros, como eu vos amei, Jesus disse isso, então, gente, quando você passa a sentir a dor do outro, passa a orar pelo outro, passa a sentir a tristeza do outro, você está amando o outro, o próximo, vamos dizer o próximo, você está amando o próximo, e assim você está concretizando e praticando o mandamento de Deus, o primeiro mandamento, amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma, e o próximo como? A ti mesmo, então, nós estamos amando o nosso próximo, vamos juntar todo mundo, vamos orar pela cunhada do nosso amigo Reginaldo Barros, vamos orar aí pelo Esmar, que fez cirurgia recente, está passando por dias difíceis, mas eu tenho certeza que o Senhor vai te, vai te, vai te, vai corresponder a nossas orações, viu Esmar? Se você confiar, você tem que crer com todo o seu coração, com toda a sua alma, tem que crer, porque olha, o poder, o dinheiro, os médicos, eles são usados por Deus para nos curar, mas se eles não foram usados, eles não conseguem fazer nada, tudo que eles fazem não dá certo, mas quando Deus está, olha, até uma água que você tomar, você sobrevive, essa é a verdade, porque a fé, ela traz à existência aquilo que não existe, a fé, é a certeza das coisas que não existem, você tem certeza que aquilo vai acontecer, enquanto outros assinar, isso não existe, ah, não tem jeito não, rapaz, ninguém faz isso não, é, mas eu conheço um que faz, Jesus de Nazaré, ele curou cego, ele ressuscitou mortos, ele andou em cima das águas, ele ressuscitou vários mortos, não é só um não, vários, curou cego de nascença, curou aleijado, coxo, esse aí sim, esse é o médico dos médicos, senhor e senhores, então se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, porque ele é poderoso para fazer muito mais do que nós precisamos, do que nós pedimos, do que nós necessitamos, porque todos os dias, nós estamos necessitados da presença de Deus, todos os dias, por isso que eu falo todos os dias com ele, por isso que eu oro todos os dias, com ele, eu apresento todos vocês diante dele, porque vocês fazem parte da minha família, então se eu intercedo o meu próximo, eu intercedo por todos vocês, porque vocês fazem parte, porque estamos sempre aí comentando no meu canal, estamos sempre aí, outros nos abrem, e aí a gente está sempre, todos os dias se falando, então como você não vai fazer parte da minha vida, da minha família, e é isso que eu digo, a gente pega uma consideração, a gente passa a sentir, uma aproximação espiritual muito forte, sem conhecer, sem saber como é a fisionomia da pessoa, sem saber de nada, mas a gente pode sentir a presença dela, através do Espírito Santo, então nós vamos unir aí, vamos todos falar com Deus, clamar a Deus, porque ele é a razão de nós estarmos aqui na terra, a hora que ele não quiser mais, a hora que chegar nosso ponto final, não tem médico, não tem nada que segura, a gente vai mesmo, e aí é aonde que começa uma nova fase da vida, que a vida é espiritual, por isso que Jesus disse, aquele que morrer por minha causa, esse viverá, aquele que perder a sua vida, por causa do meu nome, esse achá-la, já pensou, ah, mas como é isso, perder a sua vida terrena aqui na terra, se alguém pode te matar, mas não mata a sua alma, alguém pode tirar a sua vida do seu corpo, mas o seu corpo vai ficar, mas a alma ninguém pode tocar, só Deus, porque ela vem de Deus, ela volta para Deus, amém? Então vamos lá gente, eu quero agradecer a Deus, pela Joyce, que foi curada aí do câncer de mama, que o Espírito Santo de Deus, continua com ela, protegendo esse corpo dela, até os dias que o Senhor permitir, até a volta de Jesus, amém? E, e também o nosso amigo aí, o nosso irmão João Ribeiro, pai do nosso amigo Manelzinho, e o Tunico, e a mãe dele, a dona Sebastiana, que Deus abençoe a cada um de vocês, e que o Espírito Santo de Deus, acampa ao redor de vocês, e que a presença dele, através da cura, que veio para o rei Ezequias, a cura, que veio, para a Joyce, né? Que foi, que venha também, para o nosso irmão aí, João Ribeiro, né? O pai do Manelzinho, que o Espírito Santo de Deus, alcança ele, repreende tudo mal, arranca tudo e joga fora, para que ele seja limpo, mas quando ele partir para a eternidade, que ele parta, consciente, tranquilo, que ele tem, que ele tem um Deus dentro dele, que rege pela vida dele, em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus, visita ele agora, vai tocando o Senhor, que o Senhor é onisciente, é onipotente, e o Senhor é onipresente, o Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo, o Senhor está aqui comigo, mas também está lá com ele agora, os olhos do Senhor estão sobre ti, viu, eu sou João Ribeiro, em nome de Jesus, receba aí agora o meu carinho, receba aí o meu toque santo, através do Espírito Santo, o Senhor pode sentir, o toque, o meu toque, porque o meu toque, ele vem do Senhor, e ele é espiritual, que as mãos do Senhor, através das minhas mãos, esteja tocando o Senhor agora, em nome de Jesus, e seja repreendido toda depressão, toda tristeza, toda dor, tudo aquilo que atormenta a sua alma, para que a sua alma seja lavada, e remida no sangue do poder, e assim o Senhor possa alcançar aí, as graças do Senhor Jesus, amém. eu quero também deixar o meu abraço, para a Kenia Salles, ela é de Varginha, toda a família dela, o Kenia, um abraço querida, seja bem-vindo ao meu canal, que Deus abençoe você, que a graça de Deus, alcança a vida de cada um, da sua família, e que você seja feliz, de baixo, do poder de Deus, amém. muito obrigado, seja bem-vindo ao meu canal, você e toda a sua família, Varginha aí no sul de Minas, quase na divisa de São Paulo, um abraço especial, que Deus ilumina o caminho, de cada um de vocês, no poder que há, no sangue do poder, amém. Deus abençoe vocês, viu. Então agora, eu quero deixar o meu abraço também, gente, para o, para o meu amigo José Hernando, de Barueri, São Paulo, um abraço especial para ele, o canal João Izélia também, né, o João, irmão João, irmã Izélia, um abraço especial aí, para esse casal maravilhoso, que está sempre me acompanhando, eu estou sempre acompanhando eles também, e Deus abençoe vocês, viu gente, quem não conhece aí, gente, o canal de, as aventuras de João Izélia, viu, eles só mostram mais, é plantas, plantias, colhetas de frutas, eu amo frutas, eu amo a colheta, eu amo toda a natureza, porque toda a natureza, ela é enviada de Deus, tá, e se ela é enviada de Deus, nós vamos aí, aproveitar, né, vamos curtir aí, vamos deixar aí um joinha para ela, para ajudar ela no canal, né, e deixar um comentário também, se você gostou, se você já fez isso, se não fez, né, vamos alegrar o canal deles aí, em nome de Jesus, tá bom, são pessoas simples, humildes, mas igual eu mesmo, né, também sou simples, humilde, graças a Deus, eu quero pedir a vocês também, gente, por favor, vocês aí que estão assistindo meus vídeos, por favor, deixa o joinha primeiro, inscreva, confere a inscrição, mesmo que você já inscreveu, confere, porque ontem, eu achei dois aqui, que eu estava seguindo eles, e a minha inscrição tinha desfeito, aí inscrevi de novo, eu acho que tem vencimento isso aí, viu gente, acho que tem um tempo, né, se você usar muito o canal, aí não desfaz não, se você usar menos o canal, aí desfaz, então confere aí, se está inscrito, tá, já aconteceu também com Adilson Anato, um abraço especial para ele aí, lá no Grajaú, São Paulo, né, Adilson Anato, Deus abençoe você, meu irmão, Adilson Anato falou que a inscrição dele tinha desfeito também, e ele fez de novo, é isso aí, Adilson, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela fidelidade, você é 10, tá cara, você é 10, tem muito tempo que ele me acompanha, a gente anda sempre falando aí, né, e um abraço especial aí, para o Adilson Anato, no você, o Gerson Lopes, lá do Bertioga também, um abraço especial para ele, que Deus abençoe ele, em nome de Jesus, que a Graça de Deus alcança a vida dele, não só hoje, mas sempre, viu, o Gerson Lopes, gente, ele é de, ele é de Teocotone, mas mora lá em Bertioga, São Paulo, viu, Deus abençoe meu irmão, que a Graça Pai do Senhor Jesus esteja contigo, a Joel, uma conselheira tutelada de Santo Estevão, muito amigo da Mari, do Salão, a Mari é esposa do meu amigo e irmão, o seu Antônio, mora lá em São Paulo, vai fazer aniversário dia 18, alô você, parabéns para o aniversariante, irmão Antônio, vai ficar mais, mais experiente, né, principalmente na presença do grande, poderoso Deus, né, parabéns meu querido, parabéns, vem pelo seu aniversário dia 18, antecipadamente, que a Graça de Deus esteja contigo, né, a Mari vai estar junto com você também, olha, vai aí o meu abraço, o meu carinho especial para você, e que o Espírito Santo de Deus, ilumina a tua vida, ilumina a vida da Mari, ilumina a vida de toda a família, em nome de Jesus, e que você tenha um ótimo dia, e hoje, e no dia do seu aniversário, e sempre, na presença de Deus, porque se nós estivermos na presença de Deus, não tem dias maus, tem dias bons, mesmo que você esteja chorando, mas a presença de Deus está com você, o dia para você é bom, porque a tristeza, ela é passageira, agora a presença de Deus, ela é permanente, amém? Que Deus ilumine a tua vida, viu meu irmão, que a Graça de Deus esteja contigo, e a Mari faça uma ótima viagem, viu Mari, Deus abençoe você, minha irmã, Deus abençoe todos os seus clientes, em salão, Deus abençoe seu filho, que a Graça de Deus esteja com cada um de vocês aí, tá? Eu quero ver vocês de camisa, viajando para você, viu? Manda uma foto para mim aí, tá? Deus abençoe vocês aí, um abraço especial aí, e também para, e também para Joelma, um abraço especial para Joelma, que Deus dá ela sabedoria, força e sabedoria, e para ela vencer aí, as batalhas dela, com as crianças, né gente, porque se você consegue tutelar, eu sei mais ou menos aí, que é meio arrochado, mas a sabedoria de Deus, ela prevalece aí, em nome de Jesus, amém? O, o Jorge também, né irmão do João Antônio aí, irmão do restaurante, lá em, lá em Santo Estevão, um abraço especial para o Jorge, para a esposa dele, para a sogra, para toda a família, para o seu filho, que Deus abençoe vocês aí, meu Jorge, tudo de bom aí, fica com Deus, viu? um abraço especial para o Jorge também, um abraço especial para o Simões, pai do Maio, pintura, um abraço especial para ele, Deus abençoe a sua família, maravilhosa aí, e tem mais gente aí de Santo Estevão, a todos aí de Santo Estevão, tá? Um abraço especial, e Deus abençoe a cada um de vocês, viu gente? O, o Edilson também, gente, ele é do Terapina BR, né? O Edilson, Edilson, ele aí, ele mora em Santo Estevão também, o Edilson, tá? O Edilson, ele é do Terapina BR, faz parte do Grupo Terapia, e ele mora lá em Santo Estevão, ele tem um acidente de moto, né? Que é com a perna, mas nós estamos orando aí, e Deus vai fazer a obra da sua vida, viu meu irmão? Que a graça de Deus se alcança, não só hoje, mas sempre, viu? O, e também, gente, a filha do Valdionor, o Valdionor mora em São Paulo, mas a esposa dele, os pais dele moram em Mata Verde, a filha dele também, vai fazer aniversário dia 15 do 8, né? Semana que vem agora, Deus abençoe você, viu filha? Parabéns pelo seu aniversário, parabéns pelo seu dia, e antecipadamente, e que Deus abençoe você, Deus abençoe também o Valdionor, teu pai, tua mãe, toda a família, e seus avós lá no Mata Verde, né? Os pais de Valdionor, e a graça de Deus alcança a vida, de cada um de vocês aí, em nome de Jesus, amém? o Adilson Nunes também, um abraço para você, ô Adilson Nunes, um abraço, o Johnny, do bar lá de Irará, na Bahia, um abraço Johnny, Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo aí, viu? aqui diretamente da BR-116, hoje dia, hoje dia 6 do 8 de 2023, agora são 14 horas e 43 minutos, passando aqui agora, pela Pedra dos Irmãs, descendo a Serra da Pedra dos Irmãs aqui, para chegar em Manuel Venturino, viu? Um abraço especial para o Neguinho da Serra aqui, o Neguinho está sempre me acompanhando, vamos ver se ele está ali agora, vou dar uns buzinados ali, ele, o sogro, a sogra, a esposa, os filhos, todos, né? Que Deus abençoe a cada um deles aí, que esses meninos também, gente, são meus chegados, tá? Eu amo eles em Cristo Jesus, tá? Eles são um nome muito bacana, bacana mesmo comigo, a irmã do Neguinho, a sobrinha, as tias, toda a família, eu sempre conheci eles aqui, né? Há muitos anos atrás, que eu rodo aqui, então há muitos anos eu parava aqui, agora o rastreador não deixa parado, tá, gente? Eu não paro só por causa do rastreador, aí vamos ver se eles vão estar ali, né? Vamos ver. E eu quero também deixar um abraço aí para o Sodido e o Joe, né? Lá de Jacareí, São Paulo, um abraço especial para o Sodido, o Joe, toda a família, tive a graça de conhecê-los esse mês passado agora, né? Tiramos até umas fotos, fiz um vídeo, tá aí no YouTube, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, e muito obrigado, viu, Sodido, pelo carinho, por tudo, tá? Ô, Joe, um abraço, viu? Deus abençoe você, Joe, você, tua esposa, toda a sua família, né? E que a graça de Deus alcança cada um de vocês aí, em nome de Jesus. O Leão de Neguinho mora aqui, à esquerda aqui, naquelas casinhas lá em cima, lá em cima, lá que ele mora, ela tá lá em cima, lá na moto, ó, é, não dá pra ver não, tá lá em cima, tá? Mas, é isso aí, tá? Então, quero, deixar o meu abraço para o Joe, né? Nilson Sodido, também o Nilson Soinho, lá de Barueria, ô, Nilson, um abraço, viu? Nilson Soinho, gente, muito tempo que ele me acompanha, muito tempo que ele faz, parte desse canal aí, dessa família maravilhosa, que Deus abençoe o Nilson Soinho, lá de Barueria, Barueria, o Isaac, né? De Laude Freita, Isaac Bispo, de Laude Freita, um abraço especial para o Isaac, Isaac Bispo, de Laude Freita, Deus abençoe você, meu irmão, que a graça de Deus esteja contigo, viu? Da terra do, do Rodrigo Nogueira, né? todo mundo me gritando, oi tia, oi, não pode parar, lá em cima, lá gente, todo mundo, todo mundo me gritando, os meninos, todo mundo, todo mundo aqui gosta de mim, se eu parar ali, vem todo mundo me abraçar, todo mundo, os mais velhos, os mais novos, né? Nossa Deus, tem um carinho enorme, mas eu não posso parar, não posso parar aqui não, que aqui, o rastreador aqui, ele considera este ponto aqui, muito, muito perigoso, muito perigoso, tá? Isso aí é levantamento da empresa, de rastreador, viu gente? E toda empresa, e toda empresa, eles, eles consideram este ponto aqui, muito perigoso, tá? Então, por isso que eu não paro, antigamente eu parava ali, ficava ali com eles, conversava, trazia, trazia, é, cesta básica, roupa, calçado, trazia tudo para eles, e ficava ali com eles, ali conversando, e, é, repartindo as roupas, não é, fez uma amizade fora de sério comigo, tá? Então, quer dizer que não é de agora que eu ajudo as pessoas, tá? É de mais de 20 anos atrás, que eu comecei a rodar aqui nesse, né, na empresa, é que eu comecei a fazer essas coisas, ajudar as pessoas. E eu agradeço a todos aí, gente, que estão me ajudando também, tá? Principalmente no, o cimento do, do Waldir lá, eu vou mandar o dinheiro, mas só cimento, né? Vai ter que comprar tijolo, vai ter que comprar isso, aquilo, então, mas de qualquer forma, vocês que estão ajudando aí, muito obrigado, que Deus multiplica tudo na sua vida, tudo de melhor, gente, porque quando a gente fala de bem, Deus multiplica o bem sobre a nossa vida, tá? E eu tenho certeza que os olhos de Deus estão te acompanhando, tá? Aquilo que você está fazendo, e para aquilo que eu estou aí, clamando a vocês para ajudar. Muito obrigado, meu, que ajudou, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês, e multiplica tudo de bom na sua vida. E aí, já, no máximo, dia 15, depois do dia 10, no máximo, entre o dia 10 e dia 15, eu vou mandar, vou enviar tudo, toda a colheita para ele, para ele resolver o problema dele lá. Já mandei uma mensagem para ele ontem, avisando ele, e do dia 10 até o dia 15, né, vai dar um tempo, porque se eu consigo, eu vou ler mais um pouquinho, né, gente? Porque se eu mandar muito pouquinho para ele, não vai dar para nada, né? Mas o dinheiro que eu tenho, que eu vou interar também com o meu aqui, vai dar para ele comprar o cimento todo, e ainda pagar uns 2 ou 3 dias de pedreiro, tá bom? E ele já arrumou o pedreiro lá, e o pedreiro vai trabalhar só final de semana, que aí ele vai ser o ajudante, ele não vai poder pagar o ajudante. Então, ele vai pagar o pedreiro e ele é o ajudante, sábado e domingo, tá bom? Feriado também, se tiver. Aí o Sidney lá de Brumado, ô Sidney, um abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho aí com o Valdir, é com carinho nessa coisa, não comigo também, né? O Sidney deu um carinho com a gente, fora que sério, o Sidney já contribuiu lá com ele, já, já deu uma parte de cimento, mas está lá junto com ele, tá? Mas muito obrigado por me ouvir, Sidney, Deus abençoe você, multiplica tudo a sua vida, meu irmão, e nós estamos juntos, tá gente? Essa coisa aqui é tão séria, olha isso aí, que o Sidney, ele trabalha na loja de imóveis, ele conhece o Valdir, inclusive se vocês forem lá naquele vídeo que eu fiz em Brumado, vocês vão ver lá, tá? O Valdir, o Yuri juntos sentados lá, e o Sidney terminando naquele dia, tá? E ele falou, meu quer participar aí, já deu a ajuda dele, e vai ver se arranja um mutirão aí, para ajudar lá, fim de semana, para adiantar o serviço, tá? Então vai depender, só de eu mandar esse dinheiro para ele, do dia 10 até o dia 15, para ver se eu consigo arrecadar mais um pouquinho, para melhorar mais aí o valor, para ficar mais fácil para ele conseguir, retocar o serviço até o ponto, deixar o ponto a ousar lá, né? o banheiro, tá bom? o São Antônio Nunes, né? de Taubaté, um abraço especial para o São Antônio Nunes, o São Antônio, de Taubaté, São Paulo, um abraço especial para o São Antônio Nunes aí, e o Balde Candeza, o Balde Candeza, tá meio sumido, Bal, um abraço, Bal, Deus te abençoe, meu querido, também tem o São Antônio Nunes, também tem o São Antônio de Catu, Antônio Reis de Catu, um abraço especial para ele, lá em Salvador, tem a Tatiana e o Balde Condeza, tem o Ideraldo Cardoso, um abraço a toda essa galera, Fernando de Dias Dávila, um abraço especial, o Jacinete, gente, ela é prima do Natanael também, Natanael lá de Laura de Freita, um abraço especial para ele, para a Jovenita, sua tia, para a Jacinete, sua prima, que a graça de Deus alcança a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus também, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sinceridade, muito obrigado pela fidelidade, de estar sempre junto comigo aí, tá? Um abraço, viu? E o Fernando também, né, Fernando? Um abraço aí, viu? Fernando de Dias Dávila, um abraço para ele, para a esposa, para o filho, para toda a família, viu? E a paz para o Senhor Jesus. O Cínsero Valentim de Itaubaté, né? Um abraço especial também, porque tem o Antônio Nunes de Itaubaté e tem o Cínsero Valentim de Itaubaté, um abraço. O Cândido, é... O Cândido e Rosemir também, lá do Rio de Janeiro, esse casal maravilhoso aí, um abraço, uma boa tarde, chegando aqui em Manuel Vitorino, no BR-116, hoje, dia 6 do 8, 2023, exatamente às 14 horas e 51 minutos. Um abraço especial para nosso amigo Cândido e também a Rosemir, no Rio de Janeiro. O Ademilson de Alagoas, mas mora em Sorocaba. Aniversário, aniversário dele, gente, foi ontem, 5 do 8. Ô, Ademilson, um abraço. Deus abençoe você, meu irmão. Ontem eu não gravei nenhum vídeo, viu, Danilson? Que Deus abençoe você, um abraço especial, parabéns aí pelo seu aniversário, viu? Que Deus abençoe você, multiplica seus anos de vida, em nome de Jesus. Amém? O meu carinho, o meu abraço, o meu respeito, muito grande por você, tá? Deus abençoe, meu querido, parabéns. Parabéns para você, um abraço para toda a família, viu? O Ademilson, lá de Alagoas, mas mora em Sorocaba, viu? O Sr. Francisco Cândido, também, ele, ele fez aniversário dia 2 do 8, ele é do Rio de Janeiro, e, ah, é, é o mesmo Cândido, aí tá certo. Dia 2 de Janeiro, né? Dia 2 de Janeiro, o Sr. Francisco Cândido e a Rosani, os dois, né? Um abraço especial, ele fez aniversário dia, dia 2 do 8, essa semana agora, um abraço especial para ele, que Deus abençoe, é terça-feira, né? Foi terça-feira, Deus abençoe a vida dele, parabéns aí, viu? O, o Eudes, né? Cunhado do nosso amigo, Ronaldo Serafim, lá de São Sebastião, ô Eudes, um abraço, um abraço para o Eudes, para toda a sua família, um abraço aí para o, para o, o, Ronaldo Serafim, Ronaldo Serafim, lá de, de São Sebastião, é o pai da Lara, ô Larinha, um abraço Larinha, Deus abençoe você menina, continuar orando, buscando o Senhor, para que Deus possa consertar aí, né? Os pés da Larinha, que Deus abençoe ela, quando ela tiver, para o adolescente, ela vai estar uma moça muito bonita, sem nenhuma, sem nenhuma diferença nos pés, em nome de Jesus, Eu creio no Deus que eu sigo, porque é Ele que permite essas coisas acontecerem, é Ele que não permite, é Ele que faz, é Ele que desfaz, é Ele que conserta, e eu agradeço a Deus, por essa confiança, que eu tenho nele, e Deus abençoe a cada um, de vocês aí, tá gente? Em nome de Jesus. O Ronaldo Duque, gente, o Ronaldo Duque também, ele é de Manoel Venturino, aqui ó, ô Ronaldo, um abraço especial, viu? Passando aqui na sua terra, aqui ó, Ronaldo Duque, eu lembrei agora, além de você, tem um outro também, tem um outro aqui, que eu não estou conseguindo lembrar o nome, Ronaldo Duque, um abraço viu, aqui de Manoel Venturino, passando aqui agora, geralmente eu tomo café, nessa padaria, aqui na frente, aqui à direita, geralmente, né, todo fim de semana, quando eu saio de lá, no sábado de manhã, aí domingo de manhã, sete horas, mais ou menos, seis e meia, sete horas, sempre eu estou tomando café, aqui ó, nessa padaria, na frente desse caminhão, aqui ó, na frente desse side, aqui ó, aí, na frente dessa carreira, essa padaria aqui, tem duas padarias aqui, melhor não, não, não é que não, é aqui gente, ó, eu estou, aí ó, aqui ó, amarelinha aí ó, padaria, sempre eu tomo café aí ó, tá vendo, sempre eu tomo café ali, ou aqui ó, então, quando eu saio no sábado de manhã lá, sempre eu tomo café ali de manhã, tá, um abraço especial aí, para o Ronaldo Duque, Deus abençoe você meu irmão, seja bem-vindo ao meu canal, tamo juntos, porque juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, tá, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo, Ronaldo, você deixa aí o seu joinha, tá, quando você abrir para assistir o vídeo, tá, deixa o seu joinha, confere a inscrição, por favor, tá, e nós vamos caminhar junto aí, em nome de Jesus, o Paulo Raimundo, de São Gabriel, na Bahia, um abraço especial para o Paulo Raimundo, Deus abençoe ele, em nome de Jesus, o Maurício Francisco, de, de Comercino, mas mora em BH, Comercino gente, é Minas Gerais, ali, para dentro, lá de Medina, né, entra Medina, lá e vai entrar lá para dentro, tá, Paulo Comercino, é, Maurício, Maurício Francisco, né, Maurício Francisco, de Comercino, ali no Medina, entra lá para dentro, tá bom, um abraço especial para ele, um abraço especial para toda a família dele, que Deus abençoa, o Giovano Belarmino, ele é de Maresias, São Sebastião, Litoral, Deus abençoe também, viu, Giovano Belarmino aí, que Deus abençoe, em nome de Jesus, e nós estamos juntos, viu, lá da, da, da mesma cidade, lá do, do, do Ronaldo Serafim, lá, do Eudes, né, Eudes também, Deus abençoe vocês aí, viu gente, a Liara Fernandes, gente, ela manda, manda um abraço especial aí, para o Tiago Felipe, Deus abençoe você, viu Tiago, Deus abençoe, ilumina sua vida, é um menino de 10 anos, né, de idade, e a graça de Deus, alcança a vida dele, para sempre, né, que ele cresça na graça, na estatura, e na sabedoria, Manuel Carvalho de Santos, ele é de Santa Luz, Manuel Carvalho, ele é de Santa Luz, lá em Cicelândia, vou estar lá, vou estar aí amanhã tarde, viu, com a permissão de Deus, vou estar aí amanhã tarde, em Santa Luz, lá na, no supermercado, opção, tá, lá no supermercado, opção não, lá na, como bonheira opção, né, mas é o mesmo dono do supermercado, não é Rilton, vou estar aí amanhã tarde, se Deus quiser, viu, um abraço especial para você, que Deus abençoe você, meu irmão, e eu quero deixar o meu abraço também, gente, para o Gilvan, para o Gilvan, não é, para o Ivan de Irajuba, que Deus abençoe aí, o Ivan de Irajuba, que Deus abençoe a ele, nós estamos juntos, viu, o Ivan, que a graça de Deus esteja contigo, viu, o Paulo Miranda de Pancas, no Espírito Santo, e a Dona Maria, mãe dele, alô você, Paulo, que a graça de Deus te alcança, meu querido, um abraço especial para a sua mãe, a Dona Maria, para as suas irmãs, né, Marli Miranda, Marieta Miranda, Sara Miranda, Marcos Miranda, Joia Miranda, toda essa família aí, abençoada, receba aí o meu carinho, o meu abraço, o meu respeito, e principalmente a Dona Maria, dá um abraço nela, por mim, viu, Paulo, diretamente daqui, de Manuel Venturino, né, passei agora, Manuel Venturino, da BR-116, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, no nome de Jesus, amém? E também tem o, também eu quero deixar o meu abraço especial aqui, gente, para o Nivaldo aqui de Jequié, né, Nivaldo mora aqui em Jequié, o Moacir também é amigo dele, um abraço especial para o Moacir, que está passando por dias difíceis, mas Deus está com ele, né, nós estamos orando também, intercedendo por ele, ô, Nivaldo, um abraço para você, para a Dona Raquel, e as suas netinhas, as suas filhas, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, viu, meu irmão? Um abraço especial, viu, estamos juntos aí, porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. O, o Aldo José, ele é de São Paulo, ô Aldo, um abraço, viu, meu querido? Deus te abençoe aí, viu? Aldo José, de São Paulo, Manuel Ferreira, um abraço especial para o Manuel Ferreira, o Zé Raimundo, de Araxá, o Zé Raimundo está sempre junto comigo aí, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela fidelidade, viu? Viu, meu amigo? José Raimundo, Deus abençoe você, meu irmão. O Ronaldo Barbosa, um abraço especial para ele, o Paulo Eduardo, de Guarujá, São Paulo, um abraço especial, a Neilton Freitas, São José do Rio Preto, a Neilton, um abraço, viu? A Neilton está sempre junto também aí, gente, sempre comentando, o Ivan Silva também, um abraço especial para ele, está sempre junto, o Sérgio Leocardio também, antigo aqui, ele desde quando abrir esse canal, ele está junto comigo aí, o Sérgio Leocardio, um abraço, viu? Deus abençoe você, meu querido. É Gilmar de Irajuba, Gilmar, não é Ivan não, é Gilmar, né? Gilmar de Irajuba, Maria Dias, ela mora no Rio de Janeiro, mas ela, mas ela é da Paraíba, um abraço especial para ela aí, para toda a família dela, está sempre viajando aí, todo ano, e ela sempre me comunica que vai estar na estrada, né? Um abraço especial para ela aí, o José Zito de Jesus, ele é de Monte Santo, né? Mas mora lá em São Paulo, um abraço especial para o José Zito, toda a galera aí de Monte Santo, gente, Cansanção, Genipapo, queimadas, eu vou fazer um vídeo agora, gente, é de Monte Santo para Itiúba, tá? Eu vou ter que passar lá, tem que ir para, eu vou estar indo para, Senhor do Bonfim, aí eu vou passar lá, de Monte Santo para Itiúba, eu vou fazer um vídeo lá agora dessa vez, aquela estradinha lá apertadinha, tem umas montanhas, quase chegando em Itiúba, ali um lugar até bonito, tá bom? E, que o Paulo, o Paulo Marcelo, ele é de livramento de Nossa Senhora, um abraço especial para ele, um abraço especial para a esposa dele também, que Deus abençoe a todos eles, em nome de Jesus, o César de Medina, mas mora lá em Guarulhos, São Paulo, o César, um abraço, o César, Deus abençoe você, meu irmão, o Marcelino, né, de Santana do Ipanema, ô Marcelino, um abraço, o Domício, Domício, Domício Pinto também, de Santana do Ipanema, um abraço especial, esse aí que me acompanha todos os dias, vou colocando o vídeo, parece que até ele está esperando já, vou colocando e vai já comentando, muito obrigado, Domício, você é pão do álbum, eu tenho a alegria de ter a sua parceria, viu? Muita alegria, tá? muito obrigado, e o Domício, gente, ele tem uma, uma sequela muito, muito dura, né, do ABC que ele teve, e ele ficou com sequelas grandes, né, não anda direito, não consegue falar direito, né, mas está sempre aí ligado no meu canal, muito obrigado, meu querido, muito obrigado mesmo, que Deus possa te abençoar poderosamente, e que o Espírito Santo de Deus te traga paz, alegria, harmonia dentro de você, porque o corpo não se importa, o que importa é a, é a presença de Deus, junto com a tua alma, com o teu espírito, tá? o pastor Joselita, tua esposa também, lá em Paulo Afonso, o Ídalo, seu filho, um abraço especial, que Deus abençoe a todos vocês, o senhor Adilson Anato, Adilson Anato, gente, ele, ele é lá do bairro Tomba, né, um abraço especial para Adilson Anato, para a dona Anice, tua esposa, Lélcio Carreteiro, seu filho, e sua neta Maria Clara, um abraço especial aí, lá em Feira de Santana, no bairro Tomba, e no bairro Tomba também, o Regilu, né, do canal Regilu, eles também, tem um canal, viu gente, o Regilu, eles moram no bairro Tomba, eles são de Castro Alves, mas moram no bairro Tomba, lá em Feira de Santana, um abraço especial, e disse que lá em Feira, hoje, está caindo água, viu gente, está chovendo muito, eu fiquei sabendo, ah, é um seguidor meu, aqui é o Masque M, mandou um abraço especial, com o Masque M, ele mandou aqui no meu zap, dizer que está caindo água, com força, Deus abençoe você, Masque M, Deus abençoe, o seu Júlio César, também mora perto do Masque M, na cidade nova, um abraço especial, e na saída para a Serrinha, tá gente, um abraço especial, para o Júlio César, tua esposa, queridíssima esposa, e Deus abençoe a cada um de vocês, aí em nome de Jesus, tá bom, nós estamos juntos aí gente, porque juntos somos mais fortes, em Cristo Jesus, amém, caminhãozinho amarelo, ali é conhecido, o Paulo Cruz, também de Lauro de Freita, ô Paulo Cruz, um abraço, viu, Deus te abençoe, meu irmão, Deus abençoe você, e tamo juntos aí, viu, o José Carlos, de Conceição do Coité, um abraço especial para ele, mas ele mora em São Paulo, ele manda um abraço especial, para toda a sua família, em Conceição do Coité, semana passada eu fiz um vídeo aí, passando em Conceição do Coité, até Riachão do Jacuí, e agora dessa vez, eu vou passar lá de novo, né, que eu tenho que subir lá para a Senhora do Bonfim, e aí eu vou passar ali em Conceição do Coité, Riachão do Jacuí, Conceição do Coité, passar valente para mim, para Santa Luz lá, fazer Santa Luz, né, um abraço especial aí, o Aleandro Fagundi, também do Terapia, né, do Terapia na BR, ô Leandro, um abraço, um abraço para você, para toda a sua família, viu, Deus abençoe aí, viu, aqui gente, o pedágio, né, pedágio aqui de, pedágio aqui de Manuel Venturino, entre Manuel Venturino e Jequié, né, isso aqui é o pedágio entre Manuel Venturino e Jequié, que Deus abençoe aí, todos vocês aí que trabalham nesse pedágio, o Hideraldo Cardoso, né, já mandei um abraço para ele, mais uma vez aí, um abraço especial para ele, o, o Donizete Aparecido de São Paulo, um abraço especial para o Donizete, alô você, Donizete, você meio sumido, Paulo Fragoso de Conceição do Coité também, um abraço especial para ele, para toda a família, o Roberto Silva de Conceição do Coité, um abraço especial, o, o, o Rosivaldo Góes de Araci, um abraço especial para o Rosivaldo Góes, Deus abençoe você, meu jovem, que a graça de Deus esteja contigo, viu, o, 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 Júlio Novaes, Deus abençoe você também, Cício Valentim de Taubaté, que Deus abençoe ele, abençoe o Elton, filho dele, né, também, que Deus abençoe a toda a família, que a graça esteja contigo, meu irmão, o, o Marinaldo de Pesqueira, no Pernambuco, mas mora em Guarulhos, né, Deus, que nós estamos juntos, viu, Marinaldo, está sempre aí no, eu vejo ele muito no, no Instagram, né, no Instagram, Instagram, ele gosta do Instagram, viu, está sempre lá no Instagram, eu também, tudo que eu, que eu tiro foto agora, eu coloco lá no Instagram, não me chego no Instagram não, e nem, Face, agora os vídeos que eu ponho aqui, eu ponho no Face, tudo, jogo tudo lá, o meu amigo, Bairarina, tua esposa, Dona Ana, ele é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ele trabalha na Patruz, né, um abraço especial para ele, um abraço para o Sandro também, que mora lá em Canela, e o Sandro, a esposa dele, o filho, a mãe, as irmãs, os cunhados, toda a família, Deus abençoe a cada um de vocês, viu, o Joaquim e a noiva dele, a Daline, lá de Mata Verde também, conterrânea aí do nosso amigo, Val de Honor, um abraço especial aí para o Joaquim e a Daline, e a Daline, sua noiva, né, um abraço especial para esse casal maravilhoso, que me acompanha, que me segue aí, o José Carlos, né, irmão do Zé Américo, um abraço especial para ele, eu vou mostrar o Zé Américo, que moro no Rio de Janeiro, e a Luz também, sua irmã que mora no Rio, mas eles são de Aracaju, viu gente, Maria Morena, um abraço especial para você, viu, está sempre no Zap aí, a gente está sempre falando, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, a Maria Morena mora em Aracaju, tá, e o Carlos Dantas também, de Aracaju, e a Luciene Dantas, Deus abençoe esse casal maravilhoso, que toda vez que eu vou em Aracaju, gente, eles encontram comigo, que Deus abençoe ele, e ele está muito feliz, diz ele que, tem um sobrinho da Luciene, esposa dele, que foi para, que foi para, um país aí fora, acho que a Alemanha, a Alemanha me parece, foi para a Alemanha, me parece, fazia uma cirurgia dos olhos, ele estava muito preocupado, e graças a Deus, ele pediu para orar em QCD, pediu para gravar uma oração, e mandar para eles, então ele estava tomando um avião aqui, no dia 10, no mês passado, e graças a Deus, fez a cirurgia, e já vai fazer da outra também, que é, fez a cirurgia, ele já enxergou bem, mas bem mesmo, é, a reação do menino, está sendo inesperada, porque o médico, não garantiu nada, gente, e, e a reação do menino, está sendo, está sendo assim, esplêndida, mas é a mão de Deus, aonde Deus coloca sua mão, aonde tem a presença de Deus, aonde nós invocamos, é aquilo que eu falei, lá no início do vídeo, quando nós invocamos, o nome do Senhor, quando nós intercedemos, oramos, buscamos, de coração, em espírito, em verdade, ele ouve o nosso clamor, e age, por isso que Davi falou, no salmo, clamei a Deus, ele ouviu o meu clamor, e atendeu as minhas necessidades, oh glória, aleluia, Deus abençoa, essa família maravilhosa, Carlos, dado Luciano, dado assim, toda a família, o José Rodrigues, motorista da transportadora, Leotec também, um abraço especial para ele, ele faz aí, São Paulo, Rio, São Paulo, Minas, e etc, e o Reginaldo Barros também, do Terapia na BR, um abraço especial para o Reginaldo, para a esposa dele, para toda a família, nós estamos juntos aí, em oração para a cunhada dele, e a graça de Deus, alcança a vida dela, em nome de Jesus, e de toda a família, o Wilson Rodrigues, do Bairro do Limão, oh Wilson, um abraço, o Wilson vai mudar para a Divisa Alegre, não é isso, vai comprar uma casa de Divisa Alegre, vai mudar para a Divisa Alegre, aí, é mais um lugar para mim, tomar um café, não é que eu passar lá, né, ei, retardo, é uma coisa que eu tenho tempo, para parar para tomar café, né, a não ser nos horários mesmo, de manhã, o Ricardo Patriota, gente, um abraço especial para ele, esse Ricardo Patriota também, ele me acompanha há muito tempo, um abraço especial, o meu carinho aí, o meu respeito, tá, que Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, viu, a Paula Ribeiro, um abraço especial para ela, ela é de São Paulo, capital, um abraço especial para a Paula Ribeiro, e o esposo dela, é de São Sebastião, é de Santo Estevão, o Fernando, né, ele é de Santo Estevão, um abraço especial para toda a família dele, em Santo Estevão, e um abraço especial para a Paula Ribeiro, e também para o seu esposo, o Fernando, né, a Ivete Regina também, um abraço especial, e de Governador Baladares, Deus abençoe você, Ivete, Deus abençoe toda a sua família, Daniel Silva, né, um abraço especial, Daniel Silva, o Lucas Duarte, um abraço, o Antônio Carlos, de Feira de Santana, mas mora lá em Campinas, São Paulo, ô, o seu Antônio, acho que é ele que é de Antônio Cardoso, viu, um abraço especial, é tanto Antônio, gente, que eu complico tudo, tá, é o seu Antônio aí, esposo da Mari, é o outro Antônio aí, que mora lá em Cotia, né, esposo da, da, da Eni, da Dona Eni, é outro, outro de Antônio Cardoso, que é de Feira, mas mora, não é uma misturada, aí é muito Antônio, aí, se vocês, se vocês acharem que eu tô misturando tudo aí, me perdoa, mas é, tá difícil, tá, é muita gente, então a gente mistura, então eu creio, que, esse de Campinas, é o que é de Santônio Cardoso, né, e o irmão dele mora em Feira de Santana, me parece, tá, um abraço especial pra ele aí, de qualquer forma, né, vocês vão entender aí a minha, a minha dificuldade, também, eu tenho dificuldade, porque, aqui eu tenho que tá dirigindo, eu tenho que tá concentrando, né, mas, porém, há alguns nomes, aí eu gravo, certinho, com certeza, mas outros, me informam a dúvida, tem hora, porque começo a falar, Antônio, 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 tem vários, aí agora, cidades, né, entendeu, aí que complica, mas, Deus tá no controle de tudo, né, é isso mesmo, o irmão, é isso mesmo, o Érico e Cissa, gente, lá de São Paulo, o Érico e Cissa, moram em São Paulo, no capital, porém, são de Arapiraca, na Alagoas, mas, porém, eles tão com apartamento, pra vender, lá na Avenida, pertinho da Avenida Paulista, tem que ir colado na Avenida Paulista, tá no centro, e, tá pedindo 350 mil, nesse apartamento, 70 metros quadrados, construído, dois quintal, dizer que tem condomínio, tudo direitinho, bonitinho, tudo prontinho, os documentos para financiar, se for preciso, que Deus abençoe ele, que ele consiga aí, vender esse apartamento, para montar o seu negócio, lá em Arapiraca, Deus abençoe, viu, Érico, um abraço, viu, pra você, um abraço, pra tua esposa, e a graça de Deus, alcança cada um de vocês, aí, em nome de Jesus, amém, e que você possa vender, aí, o apartamento, e montar o seu negócio, lá, em Arapiraca, em nome de Jesus, o Fabrício de BH, um abraço especial pra ele, o Wilson Keller, né, o Wilson Keller, ele é de Rubim, mas mora lá em Sorocaba, São Paulo, um abraço especial pra ele, pra esposa dele, a Monize, né, o Maurílio, Rio de Janeiro, ô Maurílio, um abraço, Maurílio, João Matias do Rio de Janeiro, um abraço, o Júlio César do Rio de Janeiro, também, que é do Terapia, na BR do Rio, um abraço especial pro Júlio César, alô você, José Fildes, um abraço, um abraço pra você, José Fildes, o Jody Brito, ô Jody, um abraço pro meu querido, Deus abençoe você, o Jody Brito, gente, tá sempre aí me acompanhando, ele, ele assiste meu sítio direto e reto, a gente tá sempre acompanhando aí também, no zap, sempre falando, né, sempre comentando, e, a gente troca também, palavras de Deus, né gente, eu pego um versículo bíblico, né, que Deus coloca no meu coração aqui, de madrugada, principalmente, quando eu tô orando, Deus coloca uma palavra no meu coração, eu pego ela e mando, eu envio ela pra várias pessoas, todos aqueles que tocaram no meu coração, tá, às vezes, você tá ali pertinho, mas não senti vontade, Deus não tocou, então, eu mando a palavra de acordo com a necessidade, do ser humano, através do Espírito Santo, é ele que conhece, é ele que toca em mim, para fazer aquilo, então, eu tô sempre mandando aí, a palavra de Deus, durante o dia, qualquer hora, qualquer hora, tocou em mim aqui, eu paro ali, né, só se não tiver internet, aí já vou lá na palavra de Deus, e envio pra pessoa, é porque eu ando, 24 horas, conectado com Cristo, 24 horas, conectado com a palavra de Deus, por isso, por isso que eu tô andando aqui, ó, quando chega ali, de repente, Deus fala, olha, manda essa palavra pra fulano, eu vou e mando, eu sou obediente, tem que obedecer, o que a pessoa, essa pessoa vai, vai estar precisando dessa palavra, essa palavra vai estar, batendo diretamente, na ferida dessa pessoa, e, então, é isso que eu quero dizer, tá bom? O, o Agilson, né, Agilson de Olhos d'Água das Flores, mas ele mora em São Paulo, os pais dele moram lá em Olhos d'Água das Flores ainda, um abraço especial com o Agilson, lá de Olhos d'Água das Flores, Deus abençoe você, a tua esposa, teus pais, em nome de Jesus, um abraço, viu? É lá, é, lá de Olhos d'Água das Flores, na Alagoas, viu gente? O, o Matheus Pereira, né, de Vizalegro, mas porém, mora lá em Jacareí, São Paulo, um abraço especial, pro Israel, lá de, de, Israel ou Isaías, né, Isaías, né, lá de Jacareí também, um abraço especial pra Cleonice, esposa dele, Deus abençoe, tá? Aí, Dilma Monteiro, esposa do nosso amigo, pastor Joselito, e o filho deles, o, o Ítalo, né, um abraço especial pra toda essa família maravilhosa, lá em, é lá em Paulo Afonso, viu gente? Paulo Afonso. Meu Ademir Soares, ele é lá de Santa Mara, tá sempre junto comigo também, seu Ademir, tá? Meu irmão em Cristo Jesus, nós estamos orando uns pelos outros, tá? Eu oro pela família dele, ele ora pela minha, Ademir Soares, e, e também o meu irmão, Juarez, Juarez, todos eles aí de tiro sujo, na Bahia, mas porém, mora no Rio de Janeiro, um abraço especial pra essa família maravilhosa, Valdenês, ô Valdenês, você e toda a sua família aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, vocês estão sempre orando, intercedendo comigo, e eu também estou orando, intercedendo com vocês, tá bom? Um abraço aí, e não esqueço de vocês, de jeito nenhum, tá bom? Eu não estou sempre intercedendo, parece que eu vejo vocês, de joelho, orando, e eu também, de joelho, sempre de joelho, humilhando diante daquilo que criou os céus e a terra, ele é o único digno, de toda honra, de todo ovo, de toda a glória, aleluia, o meu irmão Daniel Berlamino também, lá de Brumado, ô Daniel, um abraço, viu meu querido, a paz do Senhor Jesus, pra você, pra toda a sua família, Daniel Berlamino, ele é amigo do Sidney Coqueiro, um abraço especial, Deus abençoe meu irmão, tamo junto, viu? A dona Maria da Glória, ela é mãe do nosso amigo Fabrício, né? Um abraço especial pra ela, o Fábio Luiz Carreteiro, lá de Cedro Argoas, um abraço Fábio, Deus abençoe meu irmão, o Eronildo Dantas, né? De Tapecerica da Serra, um abraço especial pra ele, um abraço especial pra ele, um abraço especial também para o Sr. João Chaves, né? Que é o pai dele, que Deus abençoe ele, né? Que a graça de Deus esteja com ele, lá em Ribeiro do Pombal, ô Sr. João Chaves, um abraço especial pra você, viu? E lá em Ribeiro do Pombal, gente, um abraço especial aí para o nosso amigo Frank Alves, ele é de Ribeiro do Pombal, mas mora em São Paulo, trabalha com ônibus articulado, né? Um abraço especial pra ele também, e também para o Frank Sinatra, ô Frank Sinatra, alô você! Frank Sinatra, eu tive a graça de conhecê-lo, um ano retrasado, ele, esposo, filho, né? Me deram um presente ainda, um abraço, muito obrigado, os Frank Alves também, eu fiquei conhecendo ele lá em, em, Cícero Dantas, né? Ele foi lá em Cícero Dantas encontrar comigo, um abraço especial pra ele, Muito obrigado pelo carinho, por tudo, viu? Um abraço especial também para o Léomi, de Porto Seguro, um abraço especial aí, viu, Léomi, Deus abençoe, meu irmão, que a graça de Deus te alcança, viu? O Rosanilto de Farias, ele é de Campo Grande, de Campo dos Coitacalos do Rio de Janeiro, ele congrega, né? Lá na, na Sembraia de Deus de Guapimirim, ele, a esposa dele, manda um abraço especial pra esposa, né? Pra Luciene, né? Sua esposa e a sua filha Débora, que Deus abençoe a cada um de vocês aí, e a graça e a paz, que o Senhor Jesus esteja contigo, meu irmão, o Paulo de Souza, na Paraíba, um abraço pra ele, Paulo de Souza, né? Ele mora em Souza, na Paraíba, viu, gente? O melhor, ele é de Souza, na cidade de Souza, na Paraíba, mas mora em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, um abraço especial aí, para o Paulo, que Deus abençoe você, viu, meu irmão? José Ferreira, um abraço especial pro José Ferreira, e ele manda um abraço especial pro Dio, né? O Dio, ele mora lá em, Solaneia, na Paraíba, um abraço especial pra Solaneia aí, Deus abençoe todos vocês aí, viu, gente? A Janaína Vieira e o Fábio, um abraço especial pra Janaína, Janaína Vieira e o Fábio, lá de Tremembé, um abraço especial pra esse casal maravilhoso, que tá sempre junto comigo também, e não posso esquecer, né? O Robson de Oliveira, Vitória da Conquista, um abraço, Raimundinho de base, Raimundinho de base, alegre, Ceará, mas mora em São Mateus, um abraço especial, toda essa galera aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, viu, gente? Meus irmãos, nós estamos aqui, olha pra você ver o tempo, como é que tá, o tempo tá pra chuva, dizem que em Feira de Santana, tá chovendo muito, né? É o Frank, não, o Frank não, o Márcio que é, me disse hoje, agora na hora do almoço, que lá tava caindo água, e essa semana eu vim de lá, e estava chovendo também, passei lá com chuva, até fiz um vídeo, né? Com a chuva, eu até fiz um vídeo aí, com aquela chuva, serrada mesmo, e hoje não vai ser diferente, olha lá, tá escuro, olha lá, então nós estamos aqui, quase chegando em Jequié, e o tempo tá escuro, viu? Mas vamos agradecer, ao nosso grande, poderoso Deus, porque Ele é a razão, de tudo, né? É Ele que manda a chuva, Ele que para a chuva, não é à toa, que Ele parou, que Ele fechou as comportas do céu, e ficou três anos e meio, sem chover na terra, que o povo de Israel, o povo de Deus, separado de Deus, estava sofrendo com isso, mas os reis da época, culpavam os profetas, né? Foi aonde que o rei Acabe, chamou o profeta Elias, e falou que ele era culpado, que só chovia quando o profeta orava, só parava de chover, quando o profeta orava também, e aí o profeta Elias disse, olha, não, não é por minha causa, não é por minha culpa, a culpa é vocês, que adoram outros deuses, o deus baal, aí que vocês falam, que é o deus da fertilidade, o deus das chuvas, né? É vocês, por isso que Deus fechou as comportas do céu, e aí ele falou assim, não, mas se é, então vamos fazer um desafio, então, você topa, topa, pois é, amanhã então, aí Elias falou com ele, olha, então amanhã no pôr do sol, nós vamos, todos os seus profetas, pega seus incensários, incensários, aqueles, aquela vazia de queimar incenso, né? Eles tinham hábito de queimar incenso, né? Para Deus, oferecer incenso para Deus, e o incenso nosso hoje, é a oração, viu? É o clamor a Deus, esse é o verdadeiro incenso hoje, tá? Pois não, não precisa queimar incenso, não, colocar nada, produto nenhum para queimar, para subir a fumaça, não, não precisa não, o nosso incenso hoje, é a oração, que ela sobe, como um cheiro suave, na arena de Deus, e ali eles pegaram incensários, 450 profetas de Azera, e 400 profetas, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, que era, Azera era o deus, tá? da esposa de, de Acabe, né? Da esposa de Acabe, ela adorava o profeta Azera, o deus Azera, ela era rainha de uma outra nação, e adorava o deus Azera, então tinha 400 profetas, e 450 profetas de Baal, e todos eles subiram para o monte, aí levaram o holocausto, um novilho, tudo para oferecer a Deus, para o deus que enviasse fogo do céu, esse era o deus verdadeiro, era um desafio, gente, a pior coisa que tem, é desafiar alguém, que serve a deus verdadeiramente, é melhor deixar ele quieto, não mexa, por favor, deixa quieto, não mexa, porque se você mexer, você está mexendo em uma casa de marimbondo, porque deus não é deus de brinquedo, ele é sério, se você me desafiar, se você desafiar uma pessoa de deus, mesmo que você tenha, ah, porque ele não é de deus nada, deixa para lá, deixa quieto, deixa deus tratar com ele, não mexe não, não mexe não, porque se realmente ele for, você vai estar confrontando com deus, com o criador, e quem é você para vencer a deus, né, então não mexa, deixa quieto, eu aconselho, é conselho de bobo, tá gente, é conselho de bobo, deixa quieto, não mexa, eu não mexo, deixa quieto, tá, e como também eu não mexo, né, com os deus aí, da macumba, do centro espírita, né, essas coisas assim, eu não mexo também, não desafio, eu não desfaço, não desmereço, não, eu respeito eles, cada um tem seu direito, tá, né, o católico, o santo, isso, eu respeito, então, ó, então nós temos que respeitar, e a gente estando em respeito, não tem problema, porque a gente estando em respeito, é eles lá e nós cá, eu confio no meu Deus, eu adoro o meu Deus, ele adora o Deus deles, mas aí, quando a Cabe chamou Elias, mas aí a Cabe que estava provocando Elias, e não Elias provocando ele, mas Elias topou os apêfices, então tá bom, então, vamos amanhã, então, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, então eles queriam provar, quem era Deus verdadeiro, quem era mentiroso, e eles caíram do cavalo, por quê? Porque Elias foi, de madrugada, pra lá, levaram o holocausto, prepararam o altar, começaram às sete horas da manhã, a cantar hinos, louvores ao Deus deles, e chamando por eles, e foi, 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 até meio dia, quando é meio dia, não atendeu nada, não apareceu nada, não fez nada, não aconteceu nada, eles começaram a cortar os seus copos, de derramar o seu próprio sangue, como sacrifício, em cima do holocausto, em cima da nuvem, em cima da lenha, aí Elias começou a gozar a cara deles, olha, o Deus de vocês deve estar viajando, ele não está vendo o que vocês estão fazendo, ou ele deve estar dormindo, porque ele não está ouvindo, louvou e nem vocação do nome dele, e aí foi até, até a tardezinha, quando chegou a tardezinha, ele disse, agora é minha vez, aí arrumou o altar, colocou o altar em ordem, o que o profeta Isaías falou para o rei Ezequias, coloca o seu altar em ordem, a sua casa em ordem, agora lá Elias estava colocando o altar em ordem, onde é o altar de Deus em você? Onde é o altar de Deus na sua vida hoje? Na sua alma, no seu coração, esse é o altar de Deus, eles têm que estar sentados, no alto submetrano, em um altar, dentro da sua alma, dentro do seu coração, e assim ele foi, falou assim, agora é minha vez, arrumou o holocausto, no ensino da lenha, fez um rego em volta, colocou tudo em ordem, ajeitou tudo direitinho, e aí pediu, agora eu quero água, porque a água, a gente não tinha água, era escassa mesmo a água, a água que tinha ali praticamente, era do, era do rei a cá, porque o rei não podia ficar sem água, podia morrer todo mundo sem água, mas o rei não, aí eles trouxeram a talha, a talha era a medida que eles usavam, para colocar água, para purificação, e aí trouxeram a talha, de 120 litros d'água, aí colocou lá no reguinho, volta aí, Elias falou assim, olha eu quero mais, não Elias, está aí a água, não, eu quero mais, para Deus tem que ser sacrifício, então se você não tem, aí que você tem que oferecer a Deus mesmo, porque aí é sacrifício, aí está aí Elias, mais 120 litros d'água, mas não, eu quero mais, para Deus tem que ser sacrifício, e aí trouxeram mais 120 litros d'água, 360 litros d'água, e aí Elias, olhou para o céu, falou, Senhor, agora, eu já, todos eles ouviram, que eu falei, que o Senhor é um Deus verdadeiro, que vai enviar fogo para o céu, mostra a sua onipotência, orou a Deus, simplesmente orou, com poucas palavras, Deus enviou fogo, queimou o holocausto, queimou a água, queimou tudo, e aí começou a matança, porque quem perdia, morria, quem ganhava, matava aqueles que perderam, e ali começou a matança, lá no alto da montanha, matou os 400 profetas, mais 450 profetas, dia zero, até chegar no vale, embaixo, é muita gente, né, e aí, Jezabel, que era a esposa de Acabe, que era a rainha de outra nação, ficou sabendo tudo aquilo que aconteceu, mandou um aviso para o profeta Elias, mandou avisar o profeta Elias, amanhã, nesse mesmo horário, não viva eu, se eu não fizer com você, do jeito que você fez com meus profetas, nesse mesmo horário, aí Elias ficou com medo, e fugiu dela, fugiu dela, fugiu, fugiu, e ali ele, chegou num certo ponto, que ele cansou, e desesperou, entrou em depressão, hoje é tudo em depressão, né, e ele parou ali, de vaga nação, e falou assim, eu quero a morte, eu quero a morte, eu quero a morte, eu quero morrer mesmo, porque, eu vencia, eu vencia aquele desafio, por causa do seu nome, e agora, a mulher quer me matar, aí, e deitou lá, e não queria levantar, de jeito nenhum, aí o anjo foi lá, ficou dias deitado lá, o anjo foi lá, colocou, tocou nele, acordou ele, ele acordou, e aí ele estava, um pão, em cima das brasas, e pouco, e uma gotilha de água, aí o anjo falou assim, come, e ele foi, pegou, comeu, e dormiu de novo, ali, depois o anjo voltou de novo, ele estava dormindo de novo, acordou ele, estava lá, mais um pão, em cima das brasas, e uma gotilha de água, aí o anjo acordou, ele disse, come, porque a caminhada é longa, e ele comeu, e andou, caminhou mais 40 dias, e 40 noites, aleluia, e Deus falou para ele, olha, vai para, vai para, a caverna, do rio Querides, ele foi lá para o rio Querides, e o rio, gente, ficou lá 3 anos e meio, 3 anos e meio, e depois o rio secou, aí os corpos, levavam água no bico, para ele, carne, comida para ele, lá dentro da caverna, até Deus, e ele esperando, Deus falar com ele de novo, mas Deus não falava, a água do rio secou, não tinha mais comida, não tinha mais água, olha, você vê, o sofrimento de um profeta, viu gente, não tinha mais água, não tinha mais comida, os povo levavam, comida para ele no bico, levavam água, tratando dele lá, mas Deus não deixou ele sem água, sem comida, nem, e aí, quando ele, esperando, Deus vindo, atrovoado no rei, esperou Deus vindo, ele veio na brisa suave, e disse, Elias, sai daí, e vai para um lugar, que eu vou te enviar, aí, aí, ele foi, andando, até chegar, na casa de uma viúva, na casa de uma viúva, a viúva estava catando, uns cavatos de lenha, para fazer um bolo, para esperar a morte, ela e seus dois filhos, e aí, ela diz, ele diz para ela, olha, me dar de comer, ela falou assim, olha, não tenho nada, a não ser um pouquinho, de farinha, de trigo, e, um pouquinho de azeite, eu vim fazer um bolo, para eu e meu filho, nós comemos, e esperávamos a morte, aí, ele falou assim, não faça o bolo, e traz para mim primeiro, e ela obedeceu, gente, a obediência, por isso que a gente, fica muito atento, na palavra de Deus, para obedecer, entendeu, aí para você ver, ela não tinha nada de comer, e eu comei a esperar a morte, e ela fez, e trouxe para ele primeiro, então, quer dizer que, traz para mim primeiro, aí trouxe, ele comeu, consagou, entrou para dentro da casa dela, e ali, o óleo dela, azeite dela, dobrou, gente, dobrou, e ela, vendeu, pagou as dívidas dela, pagou as dívidas dela, porque, diz ela que, os mercadores, estavam vindo, para pegar os seus filhos, como escravo, que estava devendo, porque o marido dela, morreu, o marido dela, morreu, e deixou dívida, e, e que ela, que ela ia comer, morrer, aí ele falou, olha, agora você paga as suas dívidas, e viva com o resto, e viva com o resto, que sobrar, você pica o resto da sua vida, você e seus filhos, então, a mulher que não tinha nada, agora vai ter tudo, até os reis, que não tinha água, não tinha dinheiro, não tinha nada mais, para comprar, agora ela tinha, porque Deus enviou para ela, então, Deus é completo, gente, essa é a verdade, então, essa história do profeta Elisa, é muito, é muito longa também, então, não vou nem, nem prolongar, não, porque o vídeo vai ficar muito longo, eu quero deixar o meu abraço, a todos vocês aqui, de Jequié, ô Nivaldo, estou passando aqui agora, em Jequié, viu, agora são 15 horas, 231 minutos, tá, hoje, dia 6 do 8, 2023, quero deixar o meu abraço, para o Nivaldo, eu tenho que acelerar, Nivaldo, não posso parar aqui não, por causa do horário aqui, tá, então, eu quero deixar o meu abraço, especial, para todos aqui, de Jequié, para o Nivaldo, esposa, família, toda a família, e que Deus possa abençoar, cada um de vocês, aí, no nome de Jesus, e vou encerrar esse vídeo, aqui, na saída de Jequié, tá, eu vou deixar, para encerrar ele, ali na parada, de ônibus, o, o Rodrigo Nogueira, ele fez um, um vídeo aqui, nessa parada de ônibus, de Jequié, e eu achei legal, gente, eu achei legal, ele mostrando o gotiche, saindo, e, e ele diverte, né, com a situação, muito legal, muito legal, viu, Rodrigo Nogueira, parabéns aí, parabéns mesmo, por esse vídeo, achei legal demais, me deu até vontade, de voltar a trabalhar no ônibus, tá, me deu até vontade, de trabalhar no ônibus, não, vesti aquela, aquela, aquele uniforme lá, aquela, e, tocar o barco, né, me deu até vontade, vendo aqueles ônibus, saindo ali, aqui da parada, né, então, eu vou finalizar, esse vídeo aqui, exatamente, passando aqui, em frente a, em frente a, a parada de ônibus, em homenagem, ao meu amigo, Rodrigo Nogueira, aquele abraço, e aquele abraço, a todos vocês aí, daqui de Jequié, que me acompanham, que me seguem, de Piauí, de Ubatã, de Itabuna, de Itaúna, de Pirataia, de Algodão, de Gandu, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, um abraço especial, gente, porque eu tenho muito carinho por vocês, tá, um abraço especial, com o mesmo, tá bom, que Deus ilumine a vida, de cada um de vocês aí, em nome de Jesus, tá bem, eu quero, eu quero deixar aqui, mostrar aqui, pra vocês a parada, tá vendo, eu, eu tô aqui com atenção, tá, porque eu vou mostrar pra vocês, agora aqui, aí ó, a parada é ali, gente, ali ó, a parada, tá vendo, a parada lá em cima, ó, e vou encerrar aqui, viu, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo.